E agora a gente volta a falar sobre a determinação do Senado que aprovou a medida provisória que autoriza que produtores e importadores de etanol possam vender diretamente para postos de combustíveis e beneficiar o consumidor. Sobre o assunto então a gente recebe agora em entrevista o senador Eduardo Veloso do União Brasil do Acre, relator da proposta. Tudo bem senador, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Quais ajustes precisariam ser feitos para essa mudança? Os distribuidores que seriam cortados dessa negociação aceitariam bem essa nova determinação? E por fim, o quanto isso poderia realmente baratear o combustível nas bombas? Bom dia, primeiramente agradecer o convite. Dizer que agora o produtor vai poder vender direto para o consumidor final, no caso o que vende, o comerciante que vende o combustível. E isso faz com que a longo prazo a gente não tenha um aumento tão expressivo ou até uma boa redução do preço do etanol. Aqui no caso nós estamos falando apenas do etanol hidratado. O governo a princípio ficou receioso com a perda de arrecadação a princípio por parte do distribuidor, mas eu acredito que ao longo do tempo isso vai se equilibrar e o consumidor final vai poder pagar um pouco menos pelo combustível lá no posto de gasolina. Agora, senador, qual é a tramitação dessa matéria agora? Já é uma aprovação definitiva? Porque há muita discussão em relação a isso e a expectativa de que isso possa trazer um alívio para o bolso do consumidor. É um efeito imediato ou isso demora, senador? Então, a princípio nós gostaríamos que fosse um efeito imediato, mas nós sabemos que quando você tem um posto de combustível, você está atrelado diretamente com algum revendedor e distribuidor. Essa desvinculação nós acreditamos que seja ao longo de alguns meses, não é tão diretamente. Então, por isso que talvez o consumidor final não sinta agora a diferença no posto de gasolina no momento que vai abastecer seu carro. Senador, mas afinal de contas os distribuidores não eram peça essencial nessa cadeia toda? E também te pergunto sobre a proposta, se ela traz detalhes sobre taxas, tributos, como a Cofins, por exemplo, e quais os cuidados para que esse novo modelo funcione em segurança e com qualidade de forma bem regulada? Então, parte dos tributos, os tributos eles são cobrados 1,5 a título de PIS e 6,9 a título de Confins. Com certeza os distribuidores nesse primeiro momento, eles não estão gostando muito da medida provisória. Por que da aprovação? Porque provavelmente eles devem perder esse controle, até mesmo porque os produtores, eles podem aqui no caso também ser substituídos pelas cooperativas. As cooperativas também passam a ter liberdade de vender direto para os comerciantes. Então, isso faz com que o distribuidor a um longo prazo tenha alguma perda. Mas nós observamos isso, que parte disso vai ser equilibrado, porque devido aos contratos que existem de amarração dos próprios postos de gasolina com os distribuidores, isso não acontecendo de imediato, a perda do distribuidor não vai ser sentida logo. Então, vai existir um equilíbrio nesse trâmite, até o processo todo se equilibrar. Bom, a gente segue então acompanhando o assunto, senador, na esperança de melhores dias nos valores dos combustíveis, no caso aqui do etanol para o consumidor. Obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos, a gente conversou com o senador Eduardo Veloso, do União Brasil, do Acre. Boa sexta-feira e fim de semana para o senhor. Perfeito, bom final de semana para vocês. Obrigado.